Música Você confere a partir de agora no Agenda VIP a décima semana teológica da Unifil, que teve como tema esse ano a vocação pastoral e a prática do ministério. Música Nós trouxemos os grandes pastores, os pastores que estabeleceu o status quo da igreja aqui em Londrina e que atenderam o nosso chamado para falar dos seus próprios ministérios, das suas experiências e também aconselhar e dar também uma orientação e motivação para os novos alunos, os alunos de teologia que dentro de alguns anos já estarão exercendo os seus ministérios nas igrejas, na Londrina e na região. O Mário é pró-reitor de extensão em assuntos comunitários da Unifil e também o coordenador do curso de teologia. Professor, eu queria que você falasse para a gente o que é o curso de teologia aqui da Unifil. O curso de teologia é um curso que visa a preparação de pastores e religiosos que querem atuar na vida da igreja ou em instituições para-eclesiásticas. Algumas pessoas também são católicas que vêm para estudar e com certeza seriam úteis nas suas comunidades. Mas o curso tem por excelência preparar pastores e pastoras para várias igrejas evangélicas aqui na região. E nesse ano está comemorando 10 anos de existência. Exatamente. Nós começamos em 2001. É incrível, mas nós estamos celebrando essa semana exatamente 10 anos de existência e de funcionamento contínuo. E a universidade teve o seu curso reconhecido em 2005. Desde lá então nós estamos operando com uma grande carga acadêmica, profissional, nesses 10 anos. E durante essa semana também está acontecendo a décima semana de teologia aqui da Unifil. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco o que está acontecendo durante essa semana. Com prazer. A semana escolheu, o tema da semana foi escolhido pelos alunos, pelos professores. E é sobre vocação pastoral e a prática do ministério. O que é isso? A teologia tem a ver com vocação. Vocação pra feira em pastores. Então, desde a segunda-feira nós estamos refletindo sobre o tema com vários professores, pastores, que tem vindo de várias denominações, pra falar pra nós o que é vocação, né? O que significa ser pastor. Ricardo é aluno do primeiro ano do curso de teologia aqui da Unifil e está participando dessa décima semana teológica. Ricardo, eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre vocação. Como que você descobriu a sua vocação e qual é a sua vocação? Olha, minha vocação, creio eu, ela seja pastoral. E também acadêmica, né? Quero ser professor também. Faz mais ou menos uns 15 anos atrás. E eu comecei a buscar, vamos dizer assim, as respostas, tanto bíblicas como os pastores e padres, né? Entrei pra universidade, comecei a fazer o curso e quando foi duas semanas depois eu falei a Deus, eu só tenho certeza que é isso que o Senhor quer pra mim mesmo, né? Aí um amigo meu que terminou o curso de teologia e filosofia, terminou a teologia pelo Paulo VI e a filosofia pelo IFA e também pelo UELP. Aí ele tem dois, né? Ele falou pra mim assim, olha, eu não vou dar mais aula, eu vou ficar quietinho, né? E você quer ficar fortinho? Vamos buscar uns livros? E me deu a biblioteca dele inteira. Lauril é professor do curso de teologia aqui da Unifil e vai falar um pouco pra gente sobre essa semana e também sobre vocação pastoral, que é o tema do evento aqui dessa semana. Lauril, o que seria uma vocação pastoral? Como descobrir essa vocação? É um prazer estar falando sobre vocação pastoral, porque a vocação pastoral, em primeiro lugar, é uma experiência religiosa que o indivíduo tem relacionado com Deus. Então, a chamada para a obra é uma chamada para o trabalho, para desempenhar uma tarefa e essa tarefa a pessoa tem conscientização dessa chamada, dessa vocação. Então, a vocação, o fundamento dela é uma experiência de chamada, de convite, de convicção do sujeito. A partir daí, ele dá o próximo passo, que é realizar a tarefa de propagar a palavra, baseado nesta vocação, fazer a obra de Deus. Então, no caso da evangelização, no caso da pregação e da exposição da palavra, no caso da teologia, para os alunos, preparando alunos para servirem ao Senhor, para fazerem a obra de Deus. Então, esse aspecto do ensino faz parte da vocação pastoral. Miriam é aluna do quarto ano de teologia aqui da Unifil. Miriam, por que você resolveu fazer o curso de teologia aqui na Unifil? Porque eu acredito que servir o reino de Deus é algo maravilhoso demais. E nós precisamos, quanto mais, o chamado vem de Deus, é sobrenatural. Mas nós precisamos de ter ferramentas, conhecimento, aprender a história. Porque a teologia, ela é uma história. Ela tem um começo, a origem de todas as coisas. E nós precisamos conhecer. Reverendo Trigueiros é capelão da Unifil e também professor do curso de teologia aqui da Unifil. Reverendo, essa semana, décima semana teológica, a gente está falando sobre vocação pastoral. O que é uma vocação pastoral? O que está acontecendo hoje aqui nessa semana com os alunos do curso de teologia? Em primeiro lugar, a vocação pastoral é o convite que a pessoa, o jovem, a moça, o moço, o irmão, a irmã da igreja, recebe diretamente de Deus um chamado para o serviço pastoral. Para exercer o ofício do sacerdote ou do pastor, do missionário. Qual seja aquela função que deseja exercer. Professor, mestre. Esse é um elemento importantíssimo para, não somente a teologia, mas para a vida da igreja. A igreja precisa de pessoas vocacionadas para o exercício das funções pastorais. O ensino na igreja, toda a parte litúrgica. A evangelização, que é muito importante. O envio de pessoas que poderão ir para lugares onde o cristianismo não está estabelecido. E seriam os missionários, as missionárias, enfim. O chamado é esse convite que Deus faz e que nós respondemos lá no nosso íntimo. O convite de Deus e a resposta humana para o serviço do Senhor. Como, diríamos, como pastores ou no exercício da nossa função. O pastor Glenn veio até a décima semana teológica da Unifil para falar para os alunos de teologia aqui do curso um pouco sobre o seu livro, não é isso, pastor? Certamente, Maria. Eu vim aqui falar sobre pegadas de lobo na porteira, que foi uma pergunta que um médico me fez por causa de um certo líder religioso que havia trapaceado a sua igreja. E acabou que esse médico é um cirurgião plástico e fez a cirurgia nele. E ele me perguntou, aquilo é um picareta, um psicopata ou um pastor? E em razão dessa pergunta, e aquilo me ficou na alma, eu escrevi esse livro que tenta responder a picaretagem da religião, que tem muita picareta que entra na igreja e vende a fé, e negocia a fé, uma coisa sagrada. Outros são doentes que estão lá escondidos atrás da toga, atrás da batina, atrás do terno, atrás do título de pastor. Mas são doentes que estão adoecendo o rebanho, tirando a liberdade, mas tem pastores também. Deus tem os seus pastores e o caráter do pastor, e nesse livro nós falamos também do modelo de Cristo como supremo pastor, que se deu a si mesmo, que amou, que morreu na cruz, a nossa morte, que ressuscitou para nos dar uma vida. Não essa vida egoísta, possessiva, dominante, que nós herdamos de Adão, mas a vida da ressurreição. Então nós viemos mostrar um pouquinho dessa luta que eu tive no escrever esse livro, que é um livro que trouxe muito sofrimento para dizer essas verdades, porque elas me atingem profundamente. Porque eu tenho a tendência de ser picareta, tenho as minhas doenças, mas fui chamado por Deus para ser pastor. Então eu preciso ser tratado em todos esses aspectos para ser curado. Então os alunos, nessa semana teológica, nós fizemos um pouquinho dessa abordagem, mostrando que o humanismo está aprisionando as pessoas, e o cristianismo é libertador. Porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, E o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. E o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim.